Papai Aja Papai pintou a casa de amarelo A frente toda parece um castelo Lá no jardim é não e cogumelo Mamãe achou legal e até discreto Ah, foi um sonho, hum, que sonhei Ah, foi um sonho, me tratavam como um rei Ah, foi um sonho, hum, que sonhei Ah, foi um sonho, me tratavam como um rei Lá do meu quarto dá pra ver os girassóis Lá da varanda grandes portas de cristais Mamãe vestida de rainha e de condão Papai valente enfrentando o dragão Papai pintou a casa de amarelo A frente toda parece um castelo Lá no jardim é não e cogumelo Mamãe achou legal e até discreto Ah, foi um sonho, hum, que sonhei Ah, foi um sonho, me tratavam como um rei Ah, foi um sonho, hum, que sonhei Ah, foi um sonho, me tratavam como um rei Lá do meu quarto dá pra ver os girassóis Lá da varanda grandes portas de cristais Mamãe vestida de rainha e de condão Papai valente enfrentando o dragão Lá do meu quarto dá pra ver os girassóis Lá da varanda grandes portas de cristais Mamãe vestida de rainha e de condão Papai valente enfrentando o dragão Papai pintou a casa de amarelo A frente toda parece um castelo Lá do jardim é não e cogumelo Mamãe achou legal e até discreto Ah, foi um sonho, hum, que sonhei Ah, foi um sonho, me tratavam como um rei Ah, foi um sonho, hum, que sonhei Ah, foi um sonho, me tratavam como um rei Lá do meu quarto dá pra ver os girassóis Lá da varanda grandes portas de cristais Mamãe vestida de rainha e de condão Papai valente enfrentando o dragão Papai pintou a casa de amarelo A frente toda parece um castelo Lá do jardim é não e cogumelo Mamãe achou legal e até discreto Ah, foi um sonho, hum, que sonhei Ah, foi um sonho, me tratavam como um rei Deixem-se, um sonho. Deixa eu Master Amarelo